Informação, solidariedade e principalmente conscientização sobre a doença que afeta mais de 17 milhões de brasileiros e esteve relacionada à morte de mais de 6 milhões de pessoas no mundo no ano de 2021. A boa notícia é que com esclarecimentos e cuidados adequados, dá para prevenir e tratar. E essa foi a grande motivação da campanha 24 Horas pelo Diabetes. Nossa grande mobilização online realizada no dia 20 de novembro de 2021. Como não poderia deixar de ser, aqui vai um agradecimento especial a algumas empresas parceiras que abraçaram essa causa. A Allergan, a Bayer, a Genom e a Johnson & Johnson Vision. Nosso objetivo é somar forças para causar um impacto social positivo cada vez maior. E mais uma vez podemos dizer que essa missão foi cumprida. Até a próxima! E mais uma vez美味δήira para causar esse喜fão hoje em dia 6